Moradores locais de Baragaon, cidade do norte da Índia, estão se queixando da contínua calamidade da falta de água. Frequentemente, mulheres e crianças têm que andar quilômetros tentando achar água. A que conseguem encontrar, geralmente está suja e não é adequada para beber. Os mais velhos dizem que isso acontece todo ano quando chega o verão. Tenho vivido aqui nos últimos 25 anos e vimos enfrentando essa situação todos os anos. A situação é tão ruim que vamos para a rua e enchemos as vasilhas com água suja. Todos os dias, nossas crianças vão de bicicletas longas distâncias para buscar água. O governo só promete resolver nosso problema na época das eleições, mas depois disso ele ignora completamente nossas necessidades. A vila é abastecida com a água de tanques e residentes locais geralmente brigam entre si para conseguirem sua cota. A situação da água aqui é realmente ruim. Vimos enfrentando o mesmo problema durante os últimos 20, 25 anos. Definitivamente, não temos água para beber. Na verdade, há dois dias uma senhora de idade morreu devido à escassez de água e as crianças estão morrendo de sede. Os políticos vêm até nós em busca de votos, mas não se preocupam em resolver nossos problemas. O governo local, que não instalou nenhuma única bomba de água nos últimos 25 anos, diz que está resolvendo o problema. Há necessidade de se instalar um tanque de água na vila. Na verdade, recebemos queixas de que há locais onde o tanque está instalado, mas não está funcionando. Então, programamos a instalação de mais tanques na vila. Estamos também tentando consertar a bomba manual, que por anos não está funcionando. Tentaremos o nosso melhor para solucionar a maior quantidade possível de problemas. O relatório de 2009 do Banco Mundial prognosticou que muitas partes da Índia vão secar quando secarem as reservas de água do subsolo. Obrigado. Obrigado.